Deus abençoe a cada um de vocês e a receita de hoje vai ser esse delicioso bolo recheado direto na forma que fica simplesmente maravilhoso! Bora lá pessoal fazer a receita! Para o nosso pão de ló básico, aquele pão de ló caseiro, nós vamos começar com 6 ovos e eu vou bater na batedeira por 5 minutos. Agora eu vou ligar a batedeira no médio e vou colocar 2 xícaras de açúcar. Agora que eu já coloquei todo o açúcar, eu vou ligar no máximo a batedeira. Olha o creme fica muito bonito! Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de baunilha, se você não tiver não tem problema, a massa fica maravilhosa do mesmo jeito. Pronto! Vamos bater um pouquinho. Agora eu vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo peneirada, nós vamos ligar no médio e vamos colocar a farinha aos poucos. Aqui ó, como eu estou colocando a farinha, eu vou acrescentar um pouco de água. Agora eu vou ligar no médio e vou colocar o restante da farinha. Pessoal, massa pronta. Agora a gente vai tirar aqui, para a gente colocar o fermento. Vou colocar uma colher de sopa generosa de fermento. Vamos passar pela peneirinha. Leva de 30 a 35 minutos no forno. Aqui eu tenho uma forma grande, já um teco margarina e farinha de trigo. Vamos virar aqui na nossa forma. Massa pronta, bora forno! Nosso bolo já está quase assado, então a gente vai preparar o nosso creme. Então nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, que a gente vai colocar no liquidificador. Aí eu vou usar um litro de leite. Eu vou colocar um pouco para bater, porque meu liquidificador é pequeno. Aqui eu vou colocar a farinha de trigo. Eu não vou falar a quantidade para vocês, porque esse creme tem que ficar mole. Aí depois eu falo a quantidade. Vou colocar uma colher de margarina. A margarina sempre dá um brilho no nosso creme. Eu uso sempre duas gemas, mas eu estou hoje só com uma. Isso às vezes acontece na cozinha da gente, né? Então, ó, eu vou colocar uma gema. Então a gente vai passar pela peneira para sair essa pele aqui, ó. Agora a gente vai colocar uma colherzinha de baunilha. Agora eu vou bater por um minutinho até deixar bem misturadinho os nossos ingredientes. Bora lá! Creme pronto. Eu vou jogar aqui nessa panelinha, que eu já botei o restante do leite. Jogar não, colocar, né? E aqui a gente vai levar ao fogo para engrossar. Fogo ligado no médio. Agora a gente vai ficar mexendo aqui até ele engrossar. Até já. Ó, o nosso creme já está pronto, está fervendo, ó. Ele fica assim líquido. Quando esfriar ele endurece mais um pouco. Bolo pronto, assado, fofinho, simplesmente maravilhoso. Ó, o bolo quente mesmo. Você vai começar a furar ele um pouquinho com uma faca, ó. Para que o nosso creme entre dentro do bolo, ó. Tá vendo? Já está assim. Aí a gente vai pegar o nosso creme. Dá uma mexidinha. Eu coloquei numa leiteira aqui, para ficar mais fácil de segurar, porque o creme está muito quente. Aqui a gente vai, ó, colocar o nosso creme, continuando furando o bolo, tá vendo? Que esse creme, ele tem que entrar no nosso bolo. Já coloquei todo o creme, furei bem o bolo, todos os lados. E aqui agora vai geladeira, umas três horinhas, até ficar bem geladinho. E eu já volto com vocês. Aí você pode pegar o papel filme e colocar em cima dele aqui, ó. E aí a gente coloca na geladeira. Bora lá? O bolo já está geladinho. Agora a gente vai fazer a nossa cobertura com chantilly. Você deixa o chantilly bem geladinho. Põe no congelador, ele tem que estar bem geladinho. E a gente vai bater na batedeira, até ele dar uma consistência. Bora lá? O chantilly, ele fica, ó, nessa consistência. Agora a gente vai colocar leite em pó. O nosso chantilly com leite em pó. Fica nessa consistência. Bora espalhar aqui. Aí eu vou terminar de espalhar e já volto com vocês. Ó, pessoal, agora eu vou pegar esses bombonzinhos picados. E a gente vai colocar aqui, ó, pra ficar mais gostoso ainda. O bolo direto na forma. Fica simplesmente maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E até a próxima receita! Fica! 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 Amém.